Senhor, Tu me sondas E me conheces Sabes quando assento e levanto Esquadrinhas meu andar E meu deitar Conheces todos os meus caminhos Ainda a palavra Não me chegou a boca, não E Tu já conheces, Senhor Tu me cercas Por trás e por diante E sobre mim põe Tua mão Sonda-me, ó Deus Conhece o meu coração Prova-me os pensamentos Vê-se em mim algo, caminho mau E guia-me pelo caminho eterno Ó, 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 ó Ó, ó Ó, ó, ó Ó, 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 ó E me conheces, sabes quando assento e levanto Esquadrinhas meu andar e o meu deitar Conheces todos os meus caminhos Ainda a palavra não me chegou a boca, não E tu já conheces, Senhor Tu me cercas por trás e por diante E sobre mim põe tua mão Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração Prova-me os pensamentos Vê se há em mim algum caminho mau E cria-me pelo caminho eterno No, no, no Solta-me a Deus Conhece o meu coração Prova-me os pensamentos Veste-a em mim, veste-a em mim Algum caminho mau E guia-me pelo caminho eterno E guia-me pelo caminho eterno Amém 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 Amém